Eu parto em vez, meu reflexo, todo desconheço, me vi por todos os lados, não sou os pedaços, mas se segue o retrato, espera que eu não estou ali, eu estou bem aqui. Eu parto em vez, meu reflexo, todo desconheço, me vi por todos os lados, eu estou em todo lugar, meu é o meu sonho, minha sombra, me mandava, eu não há medo, mas se me mandava, de quando eu me ensino. Música 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 Correm sem distância O homem é meio a sombra, é meio ao pé É meio ao chão, é meio ao pé É meio ao tão identificar os que me imitam Eu vi o reto de mim, com custos sem direção Eu vi o reto de mim, ele morre embaixo do chão E o suor na mão, e o suor na mão Descontenço de uma percumprida Pergunta, pergunta, pergunta E tudo pra estabelecer Descontenço de uma O amor de reino a som E meu amor de reino a som Amém. 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 Amém.